Olá! Começa agora mais uma edição do Crest Informa. Casacor abre as portas em São Paulo. No último dia 29, a Casacor, principal mostra de arquitetura e decoração do país, abriu suas portas à visitação com muitas novidades. Além dos já tradicionais espaços planejados, o destaque deste ano fica com as propostas destinadas àqueles que não têm a pretensão de dividir seu habitat com ninguém. A ideia dos profissionais do setor é projetar casas de gente que mora sozinho, mas nem por isso se sente solitário. E, sendo assim, vale tudo para personalizar espaços, garantindo a cada cômodo o estilo. Enquanto alguns buscam móveis e objetos de segunda mão para decoração, outros apostam em ambientes cobertos por espelhos ou na predominância do branco para deixar tudo mais clean. E para quem deseja conhecer estas e outras tendências, a Casacor está instalada no Jockey Club de São Paulo, de terça a domingo, das 12h às 21h, e permanece na capital até o dia 9 de julho. Venda de material de construção cresce com crediário de 96 meses. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção, as vendas cresceram 19,53% em abril em relação ao mesmo mês de 2006. Este aumento ocorreu devido às grandes promoções e facilidades de pagamentos que os varejistas vêm oferecendo com pagamento em até 96 prestações. Reserve dinheiro para as taxas e impostos. Você fez as contas e chegou à conclusão de que está perto de realizar o sonho da sua casa própria? Mas chegou a incluir os gastos com taxas e impostos? Muitos compradores se esquecem ou mesmo desconhecem estes custos iniciais envolvidos nos processos de compra e venda de imóveis. Eles são altos e os pagamentos devem ser efetuados à vista. E como muitos são pegos de surpresa, são obrigados a adiar os planos para a aquisição de um imóvel. O ITBI é um tributo municipal que varia de cidade para cidade. Em São Paulo não há isenção e costuma representar em média 2% do valor do imóvel. A lei da nota fiscal eletrônica completou um ano na semana passada, mas continua desconhecida da população e das empresas. Pela lei, qualquer morador de São Paulo pode reunir créditos derivados das chamadas notas fiscais eletrônicas para abater seus gastos com o IPTU até o limite de 50% do tributo. Os condomínios também podem se beneficiar desta lei, porém de maneira indireta. Os créditos gerados em obras dos prédios podem ser usados para abater o imposto. Anote em sua agenda os principais eventos do Cresce para a próxima semana. No dia 11, a partir das 10h30 da manhã, novos corretores recebem suas credenciais em mais uma plenária de compromisso público na sede do Cresce. Também no dia 11, o diretor tesoureiro Gilberto Iogui ministra o curso de financiamento pelo sistema financeiro de habitação aos corretores do ABC Paulista a partir da 1h da tarde. E o professor Quintiliano inicia o curso de matemática financeira HP 12C às 7h da noite no auditório do Cresce. Em Franca, o subdelegado Silvio de Paula Martins fala aos corretores de imóveis da região sobre suas responsabilidades profissionais no dia 12, às 6h da tarde. E em Araçatuba, Marcelo Galante ministra a palestra a respeito de como lidar com as emoções do mercado de trabalho também a partir das 6h da tarde. A Quarta Nobre, do dia 13, recebe o vice-presidente de Negócios Bancários e Imobiliários da Caixa, Fábio Lenza, para detalhar a atuação da instituição junto ao segmento da cadeia da construção civil e os produtos e serviços oferecidos. O evento acontece na sede do Conselho, às 18h. Em São José dos Campos, Antônio Sérgio de Almeida comenta a questão das perícias judiciais em avaliações imobiliárias no dia 13. E no dia 14, Sandra Regina da Luz Inácio fala sobre empresa familiar em São Carlos e Paulo Palauro explica o financiamento habitacional aos corretores de Piracicaba. E Nelson Tanuma fecha a semana com sua apresentação sobre desenvolvimento de competências essenciais aos profissionais do mercado imobiliário em Vinhedo, no dia 15 de junho. Caixa mantém ofertas do feirão Mais de 26 mil imóveis não negociados no terceiro feirão da Caixa continuam à venda nas agências da instituição e nos escritórios. E a Caixa ainda assegura as mesmas condições de financiamento oferecidas durante os quatro dias de evento. No encerramento do feirão, no dia 27 de maio mais de 10 mil contratos de venda ficaram em andamento cujo valor atingiu R$ 630 milhões. Economia multiplicada A expectativa de melhores condições de aquisição da casa própria se reflete nos dígitos de taxas e parcelas de financiamentos imobiliários dos bancos. Especialistas apontam que a Caixa Econômica Federal baixou os juros de crédito para famílias de renda de R$ 3.900 a R$ 4.900 mensais em 1,5 ponto percentual de 10,16% anuais para 8,66%. Essa diminuição da taxa implica uma economia de até 6% no capital desembolsado pelo mutuário. Cidade de Porto Médio Atraem cada vez mais investimentos Este é o resultado de um levantamento feito com exclusividade pela Florenzano Marketing para o Atlas do Mercado Brasileiro e publicado pelo jornal Gazeta Mercantil. De acordo com a pesquisa, está ocorrendo uma marcha crescente de negócios para o interior, visto que cidades de Porto Médio ainda estão longe dos problemas comuns dos grandes centros urbanos. Entre os 50 municípios que vêm recebendo uma grande quantidade de investimentos, apenas três são capitais, Macapá, Natal e Brasília. E na lista de cidades mais dinâmicas, Macaé, no Rio de Janeiro, mereceu a liderança como destaque nacional na produção de petróleo e gás natural do país. Sumaré, em São Paulo, aparece em segundo lugar no ranking, seguida por Calcaia, no Ceará e Nova Lima, em Minas Gerais. Localizada a 120 quilômetros da capital, Sumaré conta com 250 mil habitantes e conseguiu, em dois anos, reduzir em 70% o número de homicídios no município. De 2004 a 2006, de acordo com a Fundação SEAD, a iniciativa privada investiu R$ 187 milhões e o PIB per capita é de aproximadamente R$ 16 mil. Os critérios utilizados para avaliar os municípios foram o aumento do índice potencial do consumo, a variação do PIB em relação ao Brasil, a abertura de novas empresas, o licenciamento de veículos, as operações bancárias por habitante e os gastos sociais com saúde, educação, tecnologia, ciência e saneamento. Celulares estão cada vez mais presentes na vida dos brasileiros. Não é preciso procurar muito. Basta um rápido passar de olhos dentro dos ônibus, dos metrôs ou mesmo entre os pedestres para encontrá-los presos às cinturas, às bolsas e ao corpo das pessoas. Os celulares já fazem parte da paisagem da vida dos brasileiros. Os pequenos aparelhos, leves, confortáveis e versáteis, se tornaram indispensáveis ao cotidiano e hoje já contamos com 100 milhões de telefones móveis em uso. Cerca de 58% da população já possui este recurso e a ideia das operadoras é popularizar ainda mais o serviço, permitindo acesso a todas as classes sociais. Esta foi mais uma edição do Cresce em Forma. Na próxima semana voltaremos com mais notícias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto